Aumento de salário. Quando o assunto é esse, não é exagero falar que quase todo mundo é a favor. E fica bem feliz com a notícia de que vai ganhar mais. Aqui em Brasília, quem está à espera desta boa notícia são os funcionários da Câmara dos Deputados. Os parlamentares querem aprovar até o final deste ano um pacote que já é chamado por aqui de pacote da bondade. Porque prevê aumento de salário, aumento da verba de gabinete e a criação de novos cargos. Uma bondade que vai custar caro, cerca de 380 milhões de reais a mais no orçamento anual da Câmara. A maior parte destes 380 milhões vai custear o aumento dos salários dos servidores concursados e comissionados. Aumentos que vão girar em torno de 10 a 40%. Olha, tem muito tempo que a gente não recebe nada aqui. Eles precisam de ver isso, que está meio ruim. Depois eles exigem um bom serviço. Para você ter um bom serviço, você tem que pagar direitinho. Técnico legislativo, Rubens é concursado e trabalha na Câmara há 36 anos. Rubens lembra que a realidade dos servidores é bem diferente da dos parlamentares. Se os deputados ganham bem, os funcionários da casa têm reajustes que, segundo Rubens, mal cobrem a inflação do ano. Sempre que o deputado tivesse aumento, a gente teríamos também, né? Seria excelente, né? Eu acho que... Seu Eloísio está prestes a se aposentar. Prestou concurso em 1977. É analista legislativo na Câmara e de lá para cá já conquistou muita coisa. Ele não deve ser beneficiado com este possível aumento para os servidores que os deputados querem aprovar. O salário dele já atingiu o teto máximo, mas seu Eloísio defende o aumento para os colegas e acredita que os parlamentares não estão fazendo nenhum ato de bondade. Na verdade, o que eles estão fazendo é corrigir um plano de cargo de salário que foi muito mal feito na gestão passada, em que funcionários, ao invés de ter aumento, de ter progressão com esse plano, muito pelo contrário, tiveram, inclusive, defasagem salarial. O primeiro secretário da Câmara, deputado Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, defende o aumento dos salários. Eduardo Gomes é como se fosse o prefeito aqui da Câmara. É o responsável pela administração interna. Para resolver um problema da Câmara, que a Câmara vem enfrentando há bastante tempo. Esses funcionários recebem metade, praticamente, do que recebem os mesmos funcionários em outros poderes. A Câmara perdeu 40% dos seus funcionários, que fizeram a opção por assumir em outros órgãos e não aqui na Câmara. Eles passaram aqui no concurso da Câmara e passaram em concursos em diversos outros órgãos, onde essa carreira tem um volume maior de salário. O parlamentar também explica que os aumentos na faixa de 40% vão beneficiar cerca de 200 a 300 servidores concursados. Segundo ele, o valor será repassado progressivamente. É bom também salientar que esse recurso, esse aumento, é para a carreira como um todo. Não quer dizer que o funcionário que vai entrar na Câmara agora, ou que entrou há poucos anos, vai ter esse direito de ganhar o salário no teto. Isso é uma conquista funcional que passa por cursos de especialização, é uma progressão de carreira. Não é um aumento absoluto e imediato. Questionado por jornalistas sobre o projeto, o presidente da Câmara, Marco Maia, chegou a dizer, em tom de brincadeira, na semana passada, que a justificativa para a aprovação da proposta é que estamos em época de Natal. Em seguida, pediu para que os jornalistas não publicassem a declaração. Procurado pela reportagem Dual Notícias, ele não quis falar sobre o assunto.